Bem-vindo ao tutorial Pontos de Valor dos Melhores Amigos do Grupo Oficial Royal Story em Português. Esta é uma nova função do castelo. Ela é uma função permanente e ela não tem fim. Ela não termina, não tem um prazo para terminar. Você percebe que agora no castelo nós temos uma nova aba. A primeira é onde ficam as medalhas, a segunda é onde ficam as melhorias do castelo e na terceira é a contagem dos pontos de valor. Estes são os personagens que oferecem pontos de valor. Os pontos de valor você obtém quando um personagem aparece com um balãozinho pedindo algum item. No caso do saque, ele está pedindo suco de cereja e ele vai me oferecer essa quantidade de moedas. Eu posso aceitar, ou seja, oferecer o que ele pede. Eu posso rejeitar. Eu não recebo as moedas e ele para de pedir esse item. Ou eu posso clicar no agora não. Ou agora não. Ele fecha essa tela, mas ele continua pedindo o item. Ele começa o status como um estranho, ou seja, ele não é meu amigo. Nós somos estranhos um ao outro. Quando eu clico em aceitar, ele me dá as moedas. E se eu clicar de novo nele, no próximo pedido, você percebe que ele vai me dar moedas e pontos extras. E ele vai passar de estranho para conhecido. O sinal de interrogação mostra o tutorial de explicação. Quando eles pensarem sobre algum produto, clique neles. Venda o produto para ganhar moedas e pontos de valor. Vender aqui é clicar no botãozinho para aceitar, não para vender no inventário. Quanto mais pontos de valor, mais próximos amigos vocês serão. E mais moedas você receberá. Confira os pontos de valor e status da amizade no castelo. Então, este é uma nova forma de conseguir moedas com lucro no jogo. Ele precisa aparecer o balãozinho. Se você clicar nele, um personagem, sem aparecer o balãozinho, ele só vai mostrar o status de amizade entre vocês dois. Como eu disse, esta função não tem um termino. Ela não vai acabar por tempo e não vai acabar quando chegar em um limite. Ela não tem um limite. A única coisa que vai mudar é que quanto mais pontos de valor você tiver, mais moedas você vai receber quando um personagem pedir alguma coisa. Vamos ver o Max. Max pedindo craos. Aceitar e eu recebo as moedas. Este foi o tutorial dos pontos de valor dos melhores amigos do grupo oficial Royal Story em português. Qualquer dúvida que você tiver, pergunte no grupo. O link está na descrição do vídeo no YouTube. Obrigada e até a próxima. E ative o vídeo no YouTube. Vou deixar o próximo vídeo sim. E aí E aí 2 E aí Obrigado.